Olá, nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito da questão 8 de um questionário de uma disciplina que eu tive chamada Fundamentos da Nutrição no meu primeiro semestre e aí eu resolvi criar uma playlist chamada Fundamentos da Nutrição e cada vídeo que eu coloco nessa playlist é respondendo uma dessas questões importantes aqui. Na questão 8, antes já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, diz o seguinte, a pergunta é, né, como deve ser uma alimentação adequada? Então você aí já faz a reflexão, se quiser opinar, deixa o seu comentário aí visível, é só deixar o seu comentário aí embaixo. Eu, gente, eu vou ser bem, sim, direto, né, a resposta que eu coloquei aqui na época, né, foi uma resposta, assim, bem direta ao ponto, né, onde eu falo que uma alimentação adequada é aquela que consegue atingir as recomendações, né, nutricionais que aquele indivíduo precisa. Tá errado? Não. Mas, aqui no vídeo, obviamente, né, é um vídeo, eu quero explanar mais, eu quero fazer desdobramentos disso daí. Antes de eu fazer mais comentários a respeito, né, eu peço que você garanta a sua inscrição, porque a inscrição é gratuita, então aqui embaixo tem o botão vermelho escrito inscrever-se, depois clica no sininho, ativa a opção todas. Tá certo? Como eu vinha falando, né, então, uma alimentação adequada é aquela em que o indivíduo consegue atingir a quantidade dos nutrientes que ela precisa daquele dia. Então, realmente, isso é uma alimentação adequada. Só que temos os desdobramentos, por exemplo, vitamina C. Aí eu quero, né, que a pessoa consuma 100mg de vitamina C por dia, né, porque, enfim, depende da idade, né, então eu vou me basear nas recomendações. Então, olha, pra você por dia aí 100mg de vitamina C está bom. Aí eu posso, então, usar, eu ou a própria pessoa, né, às vezes como da própria. Ah, então eu vou usar um comprimido efervescente aqui de 500mg de vitamina C, porque aí eu já garanto, eu não vou precisar ficar tendo o trabalho de pegar um abacaxi, cortar o abacaxi, bater no liquidificador, fazer um suco, pra poder ter a vitamina C do abacaxi. Então eu já vou me poupar desse trabalho e vou consumir um comprimido efervescente, que aqui é prático e, além de tudo, tem 500mg, já é mais do que eu preciso, então ótimo. Já tô com a minha cota de vitamina C, ó, check em dia. Não é tão simples assim, né, gente, porque o comprimido efervescente, né, muitas vezes, ele é colorido artificialmente, então já vai estar colocando pra dentro do seu corpo, além da vitamina C, aditivo químico artificial. Ao contrário de um abacaxi, se é um abacaxi, né, é uma fruta, se for um abacaxi sem agrotóxicos, ou seja, é natural, tem a vitamina C de forma natural, sem, não tem nenhuma porcaria adicionada ali. Não, gente, é um abacaxi que veio da natureza, entende? Então não é simplesmente atingir as quantidades de qualquer maneira, né, então sim, uma alimentação adequada é aquilo que fornece os nutrientes que aquela pessoa precisa e nas quantidades que ela precisa. Sim, porém, com todo um contexto. Porque se fosse só a quantidade, o que importasse, eu poderia fazer isso. Pra atingir a vitamina C, consome um comprimido efervescente. Pra, sei lá, gente, deixa eu ver aqui outra coisa. Pra atingir a vitamina E, eu consumiria uma cápsula de um suplemento que tem vitamina E, mas que também tem corante de dióxido de titânio. Aí pra atingir, não sei, cálcio, eu consumo um leite industrializado, com também, né, o processo ali de industrialização não tão interessante, então é um leite que não é de uma boa qualidade. E por aí vai. Ou seja, é aquilo que eu vinha falando também já em vídeos anteriores aí, né, dessa playlist, que a quantidade é importante, mas a outro fator importantíssimo é a qualidade. Então, é você atingir os nutrientes, as quantidades desses nutrientes, porém, as escolhas dos alimentos é fundamental. O que vai compor aquela alimentação é fundamental. Ou seja, ela precisou ingerir o quê para atingir aquela quantidade de vitamina C? Essa pessoa vai precisar ingerir, consumir o quê para atingir a quantidade de vitamina E? A quantidade de cálcio. Então, a quantidade deve ser atingida, mas o que precisa ser consumido, precisa ser bem selecionado. E não simplesmente consumir qualquer coisa que tenha vitamina A, qualquer coisa que tenha selênio e pronto. Não. Aquilo que é fonte do nutriente também é importante. Então, de preferência, né, uma alimentação adequada que tenha esses nutrientes, uma alimentação adequada de forma natural, com muitos alimentos naturais, com muitos alimentos da natureza, cultivados, coletados, de forma orgânica, de preferência, para a gente evitar, né, os agrotóxicos, evitar alimentos transgênicos. E, então, aí agora, essa sim, essa ponderação era o que faltava para poder fechar o raciocínio, né, do que é uma alimentação adequada, né? É fornecer o que você precisa, na quantidade que você precisa, mas também fornecendo aquilo que você precisa, na quantidade que você precisa, de uma qualidade, de maneira adequada, com uma qualidade. E aí, as escolhas são extremamente importantes e que, com certeza, fazem toda a diferença. Porque não adianta nada você consumir um monte de vitamina C, às vezes mais do que você precisa, porque tem um detalhe, né, no exemplo, eu citei que a pessoa poderia consumir 500mg, né, de comprimido efervescente. Além de não ser de uma origem natural, tem também o fato da quantidade aí que está em excesso, né, então, nem sempre, quanto mais, melhor, né, ou seja, a quantidade deve ser atingida de maneira adequada, nem mais, nem menos. Porque se você consome mais do que você precisa, também pode ser ruim. Da mesma forma que você consumir de menos. Então, não é ruim só se você come de menos. Se você consome demais, também pode ter efeitos adversos, bem como, né? Então, é isso. Essas são as minhas observações. Comente aqui se você gostou do vídeo. Compartilhe, né, porque quando você gosta e você compartilha, você está ajudando para que esse conteúdo também seja aí, né, digamos, com uma boa mensagem, um conteúdo de boas informações para outras pessoas também. Nesse vídeo, eu uso essa camiseta, que pode ser adquirida, tá? Então, aqui embaixo na descrição tem aí o link das camisetas, ou abaixo do vídeo você encontra aí um estande de produtos, dá uma olhada e compra. E essa é uma forma de você ajudar aqui também no meu trabalho na internet, no YouTube. E aqui na tela, já já no meio, vai aparecer uma foto minha, que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. O link da playlist Fundamentos da Nutrição está aqui embaixo. Confere todos na sequência aí, para que você construa o raciocínio junto. Se você for, né, estudante de nutrição, então, principalmente, né, com certeza você vai se interessar nesses questionamentos aí. Então, muito obrigado por ter me assistido até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho